Atenção! Atenção, senhores! Olhem para mim! Ah, mostra logo! Assim não tem graça! O suspense e a espera aumentam o efeito. Dona Marta tá maravilhosa! Cala a boca, Saura! Ela não fez nada ainda. Anda você também, Marta! Atenção, senhoras e senhores! Porque diante de vossos olhos vai surgir a incrivelmente tediosa, insoça e monótona... Livre! Magnífica! Eu achei essa Livre meio chinfrem. Já veste o número? Agora rala! Vai atrás do meu anel, vai! Você acha que demora um minuto? Olha, eu não sei quanto tempo isso vai levar mas se eu não voltar em uma hora eu quero que você vá até a igreja ver o que é que houve, tá bem? Sem problema. Olha, mas cuidado! Cuidado! Se você achar qualquer coisa estranha comigo ou qualquer coisa diferente você volte pra cá e não se preocupe mais. Não deixe também ninguém sair daqui e não conte mais comigo, tá bem? Tá bom. Mas dá tudo certo, Augusto, eu tenho certeza. Boa sorte. Eu imploro, Boris. Me ajude a recuperar o anel do poder. E por que demônios eu faria isso, meu caro inimigo? Tu sabes muito bem que eu também desejo aquela joia maldita. Eu me sinto doente. Muito doente. Só o anel pode me trazer a alegria de volta. Dificilmente eu poderia ajudar-te. Vejamos o que há que tu tens para me oferecer em troca. em nome do casamento entre nossos filhos. Afinal, nós vamos ser quase parentes, Boris. Tu és mesmo muito esperto, Rodrigo. É só pensar na simples ideia de meu querido filho Zequinha casando-se com a linda Pandora, meu coração já se enche de júbilo. É... Talvez eu possa, sim, te ajudar. Contanto que... Eu aceito todas as condições. Uma mão lava a outra. Tu terias que jurar que vais me ajudar. Juro, juro pelo que você quiser. Vamos com calma. Vamos com calma. Não importa mesmo o que eu te peça? Não. Uma vez de posse do anel. Eu sou capaz de qualquer coisa. Eu dou a minha palavra. A tua palavra para mim não basta, Rodrigo. Tu sabes muito bem que eu não sou vampiro de honrar compromissos verbais. Tu sabes muito bem disso. O que você deseja, então? Vejamos... É... Digamos que... Será que tu serias capaz de, por exemplo, abrir mão do teu louco amor por Lívia, minha princesa Cecília, somente para recuperar o anel? Sim. Mal menino. Então? Passou a febre? Estás com um aspecto muito melhor. incrível. Vocês estão me sentindo perfeitamente bem? Peraí, Boris. Essa minha doença foi provocada por você. Eu reconheço que sim, mas apenas para te proteger da insanidade em que te precipitarias com a ausência do anel. Isso, porém, são águas passadas. Agora... Eu preciso muito de ti, Rodrigo. Vai servir-me ou não? Vira, eu sou eu? Vira. Vira, eu sou eu? Vira, eu vou.